Você já ouviu falar de esporotricose? A doença do gato? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar. A contaminação com a esporotricose é feita através de inoculação, ou seja, precisa espetar sua pele e no local estiver contaminado com fungo, e aí ele entra no seu tecido e aí vai te contaminar. Locais comuns, prafetos de árvores, espinho de plantas, casca de árvores, se você tiver uma lesão já e colocar a mão em areia ou terra contaminada, ou se um gato contaminado te arranhar. Como é que o gato pega? Da mesma forma. Então, eles não são culpados, eles são vítimas. Por que se fala tanto no gato como culpado quando se fala de esporotricose? Porque são os que mais se contaminam e os que mais rápido se contaminam. E por que isso acontece? Porque os tutores deixam eles irem à rua e acabam brigando e se contaminam, e acabam espalhando a doença. Então, os gatos são vítimas de pessoas que deixam eles irem pra rua, são vítimas de pessoas que descobrem que seu gato tem a doença, e não tratam e deixam eles, abandonam eles. Eles ficam sem tratamento, espalhando a doença. E tem cura, tem tratamento. Se ele não é tratado, ele morre. Eu sou Cíntia Brandão, sou veterinária e proprietária da clínica Gatomania.